Oi gente, gente hoje eu vou fazer moela, uma moelinha, ó, eu já ferventei ela com vinagre e limão daí eu vou dourar aqui o alho eu gosto de fazer moela só com esses temperos aqui, só alho, cebola e salsinha agora eu vou colocar a cebola agora eu vou colocar a moela eu vou colocar uma colherzinha de páprica, pimenta calabresa e um pouquinho de pimenta do reino e já vou colocar um pouquinho de salsinha aí vou dar uma refogadinha e vou pôr ela na pressão, por 30 minutos que eu vou fazer ela com bem pouquinho molho e esse aqui eu tô colocando um salsinha pronto, ó, agora eu vou colocar a água e vou deixar ela cozinhar com os meus fringos pronto, o ponto dela pra mim é esse aqui Gusta meu vídeo? Obrigado.